Oi, pessoal! Vamos tirar a fralda da sua criança nesse período de quarentena? Vamos aproveitar que estamos em casa e tirar de uma vez por todas? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Tirar a fralda da criança ajuda em muitos aspectos, não só a você economizar na farmácia. Ajuda também essa criança a ter atenção trabalhada. Ela vai prestar mais atenção, vai ter mais atenção dividida, vai ter mais atenção compartilhada, vai sair daquela fase de embebezamento e a gente já vai começar a exigir coisas de uma criança maior. Então, se o seu filho já tem dois anos e meio de idade, já podemos começar os procedimentos. Antes disso, a gente corre o risco do sistema esfíncteriano ainda não estar maduro o suficiente. Depende. Se o seu filho já mostra sinais, quer tirar a fralda, já não quer mais ficar com aquilo, você pode tentar. Mas a partir do momento que você decidir instalar o procedimento de retirada de fraldas, é para tirar totalmente a fralda da criança e não colocar mais. Se você quer colocar para ela dormir, porque a noite é um outro processo de retirada, você coloca depois que a criança dorme e tira antes dela acordar. Porque se em alguns momentos a criança fica com a fralda, faz um xixi e aquilo não vaza, e em alguns momentos aquilo vaza, isso dá uma confusão na cabecinha dela. Então, em todos os momentos que ela estiver acordada, você vai tirar totalmente a partir do momento que você decidir começar esses procedimentos. Vamos falar de cinco passos principais. O primeiro passo é você ter certeza que o banheiro é um ambiente ok para ela, que ela não tem medo do banheiro, não tem medo do vaso sanitário, que ela senta ali numa boa por algum tempo para ficar esperando o xixi vir ou o cocô vir por alguns segundos. A gente nunca deixa e nem fica forçando a criança a ficar ali. Porque se a criança tenta sair, se a criança está forçada, não tem a menor chance dela relaxar e soltar os esfíncteres e soltar o xixi ou o cocô. Então, se a sua criança não quer ficar no vaso, tem medo, tem aversão, você precisa parar aqui, acostumá-la com o vaso, fazer ela sentar várias vezes durante o dia de uma forma informal e divertida até ela perder essa aversão. Muito bem, temos o vaso ok, temos o banheiro ok, vamos continuar preparando o ambiente. Passo dois é você colocar todas as figuras da sequência do uso do banheiro. No meu site, mairagaiato.com.br, tem figuras na parte de download. Tem a figura da sequência, você vai explicar para a criança a sequência do banheiro e vai deixar grudada na parede para que ela possa se orientar. Terceira etapa para a gente tirar essa fralda de uma vez nesse período que estamos em casa é separar o nosso velho e bom reforço positivo. A gente precisa de algo, um brinquedo ou um eletrônico ou alguma coisa que a criança goste muito de comer, mas precisa ter alguma coisa muito especial só para os momentos que ela acertar o xixi ou o cocô no banheiro. Então precisa ter um prêmio, precisa ter alguma coisa que ela só ganhe ali. Não adianta ser um brinquedo que ela tenha acesso o tempo todo ali na casa que ela pega a hora que ela quiser. Aí não adianta pegar aquele brinquedo e trazer para o banheiro porque eu tenho ele de graça mesmo, qualquer hora, porque eu vou ter que fazer um esforço aqui para ganhar. Então separa alguma coisa ultra especial que só vai ganhar se fizer, se acertar ali dentro. O quarto passo é você levar a criança no banheiro de 20 em 20 minutos ou no máximo de 30 em 30 minutos. Para quê? Para aumentar a probabilidade daquele xixi ou daquele cocô acontecer ali dentro. No começo vai ser meio sem querer, mas com o tempo a criança vai fazendo associação, porque ela vai ganhando por fazer xixi e cocô ali dentro. Então você leva a criança para o banheiro, fala para ela, faz xixi, faz cocô. Os pais, o pai e a mãe podem dar o modelo ali de como fazer o xixi e o cocô. Senta e mostra para a criança. Eu prefiro sentado porque se você vai ensinar um menininho a fazer xixi em pé, depois você tem que ensinar ele a sentar para fazer o cocô. É mais fácil você ensinar os dois sentados de uma vez, porque isso facilita a vida e a gente não tem que ensinar duas coisas diferentes. Então dá o modelo, mostra para a criança como se faz e pede para ela fazer o xixi ali. Se você quer usar um objeto de transição, um pinico, isso pode ajudar no começo, mas depois também você cai na mesma armadilha, que é ter que ensinar tudo de novo no vaso sanitário. Até porque na casa de outras pessoas, na escola ou em lugares públicos, não vai ter um pinico da criança. Então você vai ter que ensinar de qualquer jeito no vaso também. Eu prefiro já ensinar de uma vez no vaso, comprar um adaptador, ensinar sentado, porque facilita a nossa vida. O quinto passo é a gente não dar atenção caso haja escapes fora do banheiro. Pensa que essa criança fez durante a vida inteira dela o xixi e o cocô em qualquer lugar, onde quer que ela estivesse. É muito difícil esse cérebro sintonizar que as regras mudaram agora. Por mais que você explique, ainda virão alguns comportamentos automáticos. Então se ela fizer fora do banheiro, você imediatamente pega ela, leva para dentro do banheiro e fala xixi, banheiro, e troca ela ali sem dar muita atenção. Você não vai dar bronca, porque a bronca é atenção. Você não vai punir. Simplesmente você vai trocar a criança sem dar muita atenção. Aquilo vai ser uma coisa sem graça para ela. De preferência, pede para a criança ajudar a tirar a roupa, a colocar de volta, dar um trabalhinho ali para ela. A mesma coisa se for xixi ou se for cocô. Ah, seu filho já aprendeu xixi, mas o cocô ainda não. Ele emite sinais fora do banheiro, que são sinais de que o cocô está vindo. Leva ele imediatamente para o banheiro, várias vezes, várias vezes. E assim aumenta as chances dessas necessidades acontecerem ali dentro, e aumenta a chance da gente conseguir associar com o super prêmio. E assim a criança vai fazendo e estabelecendo essa relação. São passos muito importantes e vão ajudar a criança em várias etapas. Não é só simplesmente tirar a fralda. Ajuda a criança num amadurecimento que é bem importante para ela. Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!